Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje no canal eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco o viés no coeiro, nos coeiros, tá? Pra beber, ó. Eu tô usando aqui uma flanela, tá? Ó, esse aqui eu fiz com canto mitrado. Eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o canto mitrado, porém eu vou fazer na fraldinha, tá? É a mesma coisa. Como eu fiz esse aqui de canto mitrado, essa fraldinha aqui, ó, eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz. Depois, coloquei o viés com canto mitrado na fraldinha, tá? Porém, eu tenho um outro aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse aqui com o viés, mas com o canto arredondado, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com a outra fraldinha, tá? É a mesma coisa, tá? Então, vamos começar com o coeiro. Esse aqui é o canto mitrado, né? Que eu já fiz. E agora eu vou fazer o outro com o canto arredondado, tá? Aí eu vou fazer depois a fraldinha, que é a mesma coisa. É bem rápido, tá? Então, eu procuro... Toda vez que eu faço, eu faço um quadrado. Porém, a cliente me mandou esse daqui e ela me mandou pro 40 por 80, tá? Aí vai depender do tamanho que vocês quiserem. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Verifique se não tem a orelha do tecido. Não tem, então eu vou juntar aqui, ó. Pontinha com pontinha. Certo? Certo? Aí eu vou dobrar novamente. Dobrei, certo? Aqui, ó. Bem certinho. Tá dobradinho. Aí eu vou pegar alguma coisa redonda e uma caneta que apaga, tá? Eu tô pegando esse pratinho aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Cheguei aqui nessa ponta. E nessa ponta, eu fixo o meu pratinho. Pera aí um pouquinho. Certinho. Aí eu vim aqui, ó. Trava aqui, trava aqui. E essa pontinha aqui, ó. Eu vou riscar. Risquei. Aí eu corto. Vou cortar aqui. É um vídeo rapidinho, tá? Porém, muito importante. Às vezes a gente quer passar um viés, alguma coisa assim. E não tem noção, né? Ó. Ficou redondinho, ó. Os quatro cantos. Ficou tudo certinho. Certo? O que eu vou fazer agora, ó? Aí eu vou pegar o meu viés, tá? 100% algodão. Eu tô usando esse daqui. Mas eu vou usar esse daqui que já tá aberto. Ó. Senão ele vai estragar. Vai amassar. O que eu vou fazer? Separar esse daqui. Ó. Aí aqui, ó. Na metade. Na metade. Eu começo sempre colocando na metade. Mais ou menos, tá? Vou fazer o que, ó. Desse jeito. Tem várias maneiras de colocar o viés, tá? Eu vou explicar pra vocês como que eu faço com esse coelho aqui hoje, tá? Eu vou dobrar ao meio, que eu acho que é bem facinho. Ó. Então eu vou dobrar o meu viés ao meio, tá? Bem certinho. Quanto mais certinho, mais bonitinho vai ficar, ó. Ó. Então eu vou dobrando. Vou dobrando, vou dobrando. E à medida que eu for costurando, eu vou dobrando também, ó. Então tá aqui. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. O meu tecido. Bem no meinho do meu viés. Vou segurar aqui, ó. E vou deixar um espacinho aqui de dois dedos, tá? E aí eu venho com os meus grampinhos, ó. E vou ajeitando aqui, ó. Tá? Então eu vou explicar essa parte aqui, que é a parte arredondada, ó. Então, ó. Eu coloquei aqui. E, ó. Tá vendo a parte arredondada? Eu vou colocando também, ó. Aqui, ó. Esticando. E dobrando. Esticando aqui, ó. E dobrando, ó. Novamente aqui. Na hora que for costurar, vai ficar mais fácil. Ó. Aí eu venho. E aí eu já vou começar a ir na parte reta aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó. Ficou tudo certinho. Então, ó. A medida que vai... Que eu já não tenho mais dobrado, eu vou dobrando. E eu vou fazer isso na peça inteirinha, com calma. Vou colocando os grampinhos pra me ajudar. Ó. E eu vou fazendo, tá? Então, depois que eu fizer tudo, eu vou começar a costurar. Então, como eu faço pra costurar o viés? Principalmente quando é em coelhinho, em fraldinha. Eu gosto de usar o zig-zag. Por quê? Porque eu não sei. Eu tenho um problema sério com isso daqui. Se eu for fazer uma costurinha reta, você pode fazer isso também, tá? Ó. Se eu for fazer uma... Eu vou costurar bem aqui na pontinha. Se eu for fazer uma costurinha reta. Então, aqui vai ter que ficar bem certinho. E aqui também, tá? Eu gosto muito de colocar o zig-zag. Porque quando eu coloco o zig-zag, fica um acabamento bonito aqui. E aqui também. Quando eu faço com uma... Com uma... Costurinha reta. Vocês prestem bastante atenção pra que esse lado também fica bonito. De repente, você passa a costura aqui. E aqui, a costura fica bem aqui em cima, ó. Longe da beiradinha. E não fica tão bonito. Então, eu já, pra evitar, eu coloco o zig-zag. Ou mesmo um pontinho decorativo parecido com o zig-zag. No caso, o meu vai ser o 0,6. Porque ele é muito bonitinho. Tá? Então, ó. Eu vou começar a costurar como? Venho aqui com a minha máquina, ó. E aí, eu posso... É... Tipo... Pegar uma... Um agulhão, ó. Então, eu vou deixar aquele espaço. Certo, ó. Vou deixar uns... Os dois dedinhos, ó. Vou colocar a minha agulha. Eu vou... Eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês como que eu coloco. Ó, pessoal. Reparem que eu coloquei, ó. A agulha bem ali do ladinho do meu viés, tá? Ó. Tá tudo aqui, ó. Dobradinho. Tô usando esse ponto aqui, ó. 0,6. E aí, eu vou começar a costurar, ó. Então, eu vou costurar com uma mão só. Mas, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Então, eu venho, ó. E vou... Bem devagarinho, ó. Ó. Tá vendo que eu tô entre... Entre o tecido... Entre o... A flanela... E o... Fies. Tá vendo? Então, eu vou costurar bem aqui, ó. Um ponto pra cá e outro ponto pra cá. Bem na pontinha. E aí, o que eu faço? Eu costumo usar... Essa... Agulha, ó. Pra ir apertando o meu viés, ó. À medida que eu vou apertando, apertando... Ele vai... Assentando. E vai ficando mais fácil... Pra mim costurar. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso a volta todinha, tá? Espera um pouquinho que eu vou chegar no... Na parte arredondada. E olha aqui os pontinhos. Como é que fica bonitinho. Olha. Que belezinha. E atrás... A mesma coisa. Deixa eu focar. Pera aí. Ó. Atrás... A mesma coisa. Certo? E aqui, ó. É a parte arredondada. Então, aqui... Mais do que nunca... O que é legal... Colocar... O agulhão... Ou uma chave de fenda, ó. Alguma coisa assim, ó. Pra você apertando, ó. Na medida que você for apertando... O... O viés vai dando caimento. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Essa parte arredondada aqui, ó. Ele vai dando o... O caimento. Depois que você fizer... Essa parte arredondada... Você vai fazer os quatro cantos. E vai seguir. Tá bom? Bom, pessoal. Então, eu vou tirar daqui... Só pra explicar pra vocês... Como é que eu faço aqui na emenda, ó. Então, ó. Eu já fiz a parte arredondada. Lembra que eu deixei um espacinho aqui, ó? Deixei esse tanto aqui, ó. O que que eu vou fazer? Então, eu vou explicar pra vocês aqui... Que não tem segredo, não. Tá? Ó. Então, eu coloco aqui, ó. Dentro. Ó. E já vou segurando. Aí, eu vou chegar até aqui. Aí, eu vou cortar aqui pra facilitar a minha vida, ó. Então, ó. Eu deixei esse tanto aqui, ó. Também acho que nem tinha tanta necessidade. Porém, eu vou segurar ele aqui, ó. Tá vendo? E tá aqui. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Passo mais ou menos um dedo. Vou cortar, ó. E aí, eu venho dobrando, ó. Pra dobrar, eu abro aqui a pontinha. Vinco. E aqui, eu dobro novamente na medida da parte dobrada. Tá? Tá vendo aqui, ó? Vai ficando essas pontinhas pra fora. Eu só venho aqui, ó. E corto as pontinhas. Cortei. Ó. Aí, eu vou colocar isso aqui pra dentro. Vou passar aqui, ó. E vou arrumar direitinho aqui. Pra ele ficar certinho, ó. Tanto atrás, como na frente. Tá? Ó. Tá certinho aqui? Aí, eu coloco um em cima do outro. Bem certinho, ó. Tá vendo que ficou? Prendo. E vamos lá atrás ver, ó. E atrás, a mesma coisa. O que eu vou fazer? Agora, eu vou bem devagar. Continuar da onde eu parei. E fazendo a costura, tá? E aí, sempre que aparecer, eu venho aqui, ó. E empurro essa parte de baixo. Pra dentro. Pra não ficar assim, ó. Quando eu for costurar. Então, isso aqui, você vai ter que ver na hora que você for costurar. Ok? Eu vou costurar e vou mostrar pra vocês. Vamos ver. Vou pôr a minha máquina aqui. Aqui é onde eu parei, ó. Vem no pontinho. Coloco minha agulha lá. Entre o viés e o... E a planela. E eu vou continuar, tá? Então, aqui, ó. Tem que ficar bem... Aqui, ó. Eu falei pra deixar o espacinho, mas se você quiser já costurar, não tem problema, não. É que eu penso que vai ficar muita costura, né? Então, deixa assim mesmo. Aí, vem aqui, ó. E aí, eu vou... Quando chegar bem pertinho, aí sim eu vou arrumar, ó. Coloco bem aqui certinho. E essa parte aqui, ó. Ela vai teimar e sair. Mas aí, você vai teimar junto com ela e vai colocar pra dentro pra ficar tudo certinho. Passou? Aí, eu venho. Aperto com a agulha, ó. Dou uma apertadinha pra ver essa agulha aqui. Pronto. Pronto. Ó, tá vendo? Dou um retrocesso. Deixa eu voltar aqui, que aqui não... Só vou dar mais uma costuradinha, porque embaixo... Não costurou direito. Então, eu venho com, novamente, uma costura, mas não é outra. Pelo menos, tá bem... Vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou tirar as linhas pra vocês dar uma olhadinha como é que fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ficou bem certinho. E atrás, a mesma coisa. Aí, eu tiro as linhas, claro, né? E olha que belezinha que ficou. Ó. Aqui, ó. Atrás. Olha só. E aqui, na frente. Não ficou muito bonitinho? Aí, eu venho, vou dobrar aqui. Aí. Pronto. E, ó. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Agora, o que você vai fazer? Passar. Bem bonitinho. E mandar pra cliente. E aí, agora eu vou fazer o canto mitrado da fraldinha, tá? Que é a mesma coisa que se você quiser fazer no coelho, tá? Isso aqui a gente vai ter que passar. Não adianta querer dobrar assim. Ó. Então, essa aqui, ó. É com canto mitrado. Que eu vou ensinar agora a fazer a fraldinha, tá? Que é a mesma coisa. Se você quiser fazer no coelho. Ó. Essa minha fraldinha, ela tá medindo 35 por 35. Certo? O que que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Eu vou dobrar o meu viés. Deixa eu pegar esse aqui. Que esse aqui tá solto, né? Ó. Então, eu vou dobrar o meu viés. Fazer aquele mesmo esquema, tá? Ó. Vou começar na metade de uma das partes. Pode costurar tudo se você quiser. Já começar a costurar, ó. Tá? E eu vou fazer com o mesmo pontinho, tá? Então, eu venho aqui. E venho aqui. Então, ele tá certinho aqui, ó. Eu vou costurar até aqui nessa pontinha aqui. Então, eu vou costurar a máquina. E vou vir aqui mostrar pra vocês. Pra isso, eu vou dar uma segurada aqui, tá? Então, eu vou passar a máquina aqui, ó. Com o mesmo pontinho, tá? Não tem erro, não. Ó. Entre a fralda, né? Só um minutinho. Bom, pessoal, ó. Então, o que que eu fiz? Costurei. Mesma coisa que eu fiz no coeiro. O que que eu vou fazer? Presta atenção, ó. Aí, eu vou abrir o meu viés. Assim, ó. Apoio com a minha unha. E ele vai ficar assim. Aí, eu já venho aqui, ó. E já faço o canto mitrado de trás. Primeiro, você vai ter que fazer certinho, ó. Conforme você já faz assim, ó. Já faz um biquinho aqui. E aqui, já forma o canto mitrado, ó. Aqui na frente. E agora, aqui atrás, olha. Você só vai dar uma agitadinha. Vai ficar aqui, ó. Pontinha com pontinha. Tá vendo? Belezinha? E aqui também, ó. Pontinha com pontinha. Aí, eu vou colocar pra dentro a fralda. E vou fazer aquele mesmo esquema. Então, pra isso, eu vou segurar aqui, ó. Com o meu prendedor. Ó. Segurei essa pontinha. Então, eu tirei, ó. Eu tirei da máquina pra fazer isso aqui, tá? Pra ficar um serviço perfeito. Se você não tiver tanta prática, faz desse jeito que vai dar certo, ó. Então, eu dobro aqui, ó. Ajeito aqui. E vou colocando os grampinhos, ó. Então, ele ficou certinho aqui. E certinho aqui. Aí, eu venho com a mesma costurinha que eu fiz aqui. Eu vou seguir aqui. Então, ó. Eu já costurei, ó. Aqui na parte da frente. E aqui a parte de trás, ó. Tudo certinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nos quatro cantos, tá? Que é o que você vai fazer também. Então, o que acontece? Você vai dobrar o seu viés ao meio. Vai colocar, ó. Você abre novamente e coloca aqui dentro. Então, você colocando aqui dentro. Na medida aonde você dobrou, ele vai ficar certinho, ó. Certo? Aí, você vem colocando os grampinhos, né? Pra segurar bem. Você vai costurar. E vai ficar retinho. Vai tirar da máquina. E vai vir fazer aquele mesmo processo. Segura aqui com o dedão. E aqui, ó. Aí, você só abre. Faz um bico, ó. Tá vendo, ó? Ficou um bico. Aí, você vem e vai arrumando, ó. Na medida que você vai arrumando, ele vai ficando certinho. Aqui. E verifica atrás também, ó. Certo? E aí, passa a costura. Bom, pessoal. Então, ó. Eu fiz o canto mitrado. Aí, quando eu chegar aqui, ó. Fiz o canto mitrado. Aí, quando eu chegar aqui na parte onde eu comecei. E eu vou cortar o meu viés, tá? Eu cortei um pouquinho. Deixa eu fazer de novo aqui, né? Eu cortei um pouquinho maior do que aqui, ó. Passei. Aí, eu vou dobrar a pontinha. Dobrei a pontinha. Eu dobro onde estava dobrado, ó. Desse jeito. A mesma coisa que o coelho. Tira as pontinhas pra quando dobrar, ó. Não ficar aparecendo. Ela ficar certinha assim. Tá? Então, são detalhes que dá todo o charme na peça, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu tiro da máquina, tá? Eu coloco aqui. Principalmente você, que é iniciante, tá? Ó. Já vinco. Ficou certinho, ó. Aqui tá certinho. E aqui também. E agora, eu só venho terminando. Passando uma costura. Certo? Ó. Ó o acabamento, como ele ficou. Viu que bonitinho? Os cantinhos mitrados, ó. Aqui, eu sempre dou um retrocesso, ó. Pra segurar bem. Costura. E olha que gracinho. Então, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Dá pra vocês fazer no coelho, né? Aí, vocês sempre vão tirar as rinhas. Porque sempre fica. E, ó. E como eu tenho esse aqui, ó. Esse outro. Né? Eu vou dobrar o meio. E esse aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou fazer. É. Com a parte arredondada. É. Arredondada, né? O que que acontece? Eu não vou usar um prato. Porque, ó. Ele é pequenininho. Dessa vez. Então, eu vou usar alguma coisa menor. Pra fazer a parte arredondada, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Parece assim o prato, ó. Não tem problema não, ó. Tá vendo que as coisas é bem simples, né? Comentem aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa dica. De como colocar viés. Porque, às vezes, a gente coloca, né? Não sabe colocar. Vai lá. Acho que é fácil. Aí, tem um monte de dica que a gente dá. Que é muito útil. Né? Não deixa de comentar. De dar um like. Isso é muito importante. Pro desenvolvimento do canal, tá? Ó. Aí, ficou as quatro partes certinhas. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Com o que eu fiz aqui, ó. Nesse coeiro aqui. Da parte arredondada. Ó. Isso daqui. Certo? Então, vai ficar um coeiro com o canto mitrado. E o outro com o canto arredondado. E a fralda, a mesma coisa. Aí, depois, eu venho passando direitinho. Pra entregar. Pra cliente. Ok? Vou fazer esse daqui. Já mostro pra você. Feitinho. Bom, pessoal. Ó. O arredondado ficou assim. Olha que lindo. Não, arredondado não. É. Esse aqui é o arredondado. Já dobrei. Já passei. O mitrado. O coelho com o canto arredondado. E o coelho com o canto mitrado. Espero que eu tenha ajudado. Já deixe seu like. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no meu canal. E não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de se inscrever no canal. O que é isso?